Liberte-se da sua mente, com Rossano Sobrinho. Olá amigos, nossos votos de muita paz. Uma alegria estarmos novamente aqui no nosso quadro Liberte-se da sua mente, no programa Manhã Boa Nova. Veja, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante da vida emocional das pessoas. Nós falaremos um pouco sobre o medo. Você tem medo de quê? Como canta aquela música interessante dos Titãs, se eu não me engano. Você tem medo de quê? Você tem medo da morte? De barata? Tem medo de tempestade? De relâmpago? Tem medo de pessoas novas? De situações novas? Qual a origem do medo? O medo é a emoção mais primária do psiquismo humano. Ele surge no reino animal. Na verdade, há vestígios até do medo no reino vegetal. Alguns vegetais examinados com eletrodos sensíveis reagem energeticamente à presença de alguém que deseja agredir. Então, o medo, ele está na base das nossas emoções. É a emoção mais antiga com a qual nós lidamos. E tem uma função maravilhosa, a função de nos preservar dos problemas, de nos preservar dos mares do mundo. Porém, quando a gente chega no estágio humano, o medo se alia à dona imaginação. A gente passa a imaginar coisas. E se acontecer um acidente? E se acontecer tal coisa? E se isso não der certo? E aí a gente constrói uma cela terrível, dominada pelas grades do medo e da imaginação. pensando sempre o pior. Quando o indivíduo não tem o controle dos pensamentos, quando ele não percebe que ele não é os pensamentos e nem as emoções que possui, ele vive encarcerado. Daí a grande proposta, inclusive do livro que lançamos, Libertes da sua mente, pela editora Boa Nova, de Catanduva, é essa, identificar os pensamentos onde originam as emoções. A emoção é uma reação neuroquímica de um pensamento. Se eu percebo que eu não sou os pensamentos, que eu não sou minhas emoções, eu passo a diluí-los com a capacidade, com a percepção da alma desperta, da alma lúcida. Então a gente passa a olhar tudo de fora. Vem um pensamento negativo antes de uma viagem? Vem uma insegurança? O medo de algo que está para acontecer? Eu tenho que examinar, passar pelo crivo da razão e ver se isso tem sentido. Ou se a minha imaginação está insuflando, amplificando esse medo. Porque o medo, repito, ele é necessário, mas no limite, dentro de um limite de entendimento. Se não, nós vamos viver com medo de tudo. Sempre pensando no pior. Certo afeito, inclusive, o bem feitor Emmanuel percebeu que Chico estava muito aflito, Chico Xavier, e aí perguntou a Chico por que ele estava tenso. E Chico disse, não vê que eu estou com problema de saúde, angina, com uma série de problemas. E Emmanuel o tranquilizou dizendo, Chico, Chico, o máximo que pode te acontecer é você desencarnar. Então ter medo de quê? Na verdade, nós devemos ter medo de nós mesmos. Do nosso comportamento, da nossa invigilância, da maldade que ainda trazemos em nós. Mas também o medo relativo, compreendendo que somos todos aprendizes da vida. É que vamos falhar, bombar, mas vamos reerguer na construção de um ser humano novo, vencendo o homem velho, como dizia o apóstolo Paulo, reconstruindo o homem novo, de novos valores, de novas posturas. Mas medo, esse medo que nos encarcera, que nos limita tanto, desnecessário. Somos filhos de Deus, herdeiros da vida. Onde quer que estejamos, Deus estará conosco. Estaremos sempre colhendo as nossas semeaduras, mas sem esse medo que encarcera na certeza da proteção divina quando estamos fazendo o bem, quando estamos nos esforçando para o bem. Então, não mais medo, coragem. Há um livro de Emmanuel intitulado Coragem. E é preciso coragem para viver, para vencer a nós mesmos, para fazer o bem, para edificar um mundo melhor. Então, observemos. Há muito medo em nós, proveniente da aliança, da imaginação com as nossas emoções. A mente amplificando e a gente sendo encarcerado por coisas que nunca vão acontecer. Amemos, tenhamos confiança em Deus e prossegamos firmes de que estamos sob o amparo sempre da divindade, que só nos permite passar por aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Muita luz, muita paz. Até o nosso próximo programa, nosso próximo quadro, Liberte-se da sua mente.